O Tropicão A máquina cai pra fora Estamos aqui Olhando o rio da nuvem A Rousa, o Rio da Loura, comparando com o nosso rio, evidentemente, que é muito lindo, navegável, agaportável, agaportável, agaportável. Já fizemos tudo isso aqui. Nós estamos aqui, exatamente aqui. Nós já fizemos tudo isso aqui. Então aqui, falta só mais um. Live in low fast. Logística de Tua. Zero. Canal 2. Canal 2, né, Batalho? Estamos esperando aqui a catraia para atravessar para Conceiçãozinha. Olha quanto barquinho. Quanto barquinho. É. Barquinho vai, barquinho vem. Tem um vindo aí. Passeio, você está encarrendo. É. Metal rules. Forever. E você, bastard. Pain. Rules. Always. The rules, the pain always returns. Two broken fingers. Next to broken legs. Are we on tour or are we in the fucking hospital here? I don't really see people with broken fingers. We are at the hospital tour. We should have an ambulance. This is because we are young. Can you imagine we are 50, 60, 70 years old? Next door, we need nurses. Nurses. Oh, yeah.